Ontem, na cidade de Ibaiti também, um furdunço lá, o pessoal achando que estava acontecendo, o pessoal achou que estava acontecendo uma rebelião na cadeia pública lá de Ibaiti, mas na verdade não era nada disso, tá? A polícia militar, a polícia civil recebeu informações aí que dentro de alguns dias os presos tentariam uma fuga, exatamente. Mas aí, ela foi frustrada, porque o pessoal lá do DPEM, o pessoal da polícia civil e também polícia militar entraram lá dentro pra verificar como é que estava a situação lá, viu? Você vai receber os detalhes agora aqui na tela do programa Tribuna e NPTV. Policiais militares, investigadores da 37ª Delegacia Regional de Polícia e agentes do DPEM promoveram uma varredura na cadeia pública de Ibaiti, na tarde desta terça-feira, dia 12, após denúncias sobre uma suposta fuga de presos em massa na unidade. De acordo com o delegado Pedro Dini Neto, tanto a polícia civil quanto a PM receberam informações sobre a suposta mobilização por parte dos detentos. Em função das denúncias, comunicamos o DPEM e deflagramos uma operação para vistoriar as celas. No entanto, por conta da grande movimentação policial nas dependências da delegacia, muitas pessoas imaginaram se tratar de mais uma fuga na cadeia pública. A informação chegou a circular na cidade e também nas redes sociais, porém não procede, explicou o delegado. A unidade tem capacidade para receber 19 presos, mas atualmente abriga 138. As informações são do portal tanosite.com